O que é isso que está aqui? Eu vou dizer. A nossa liberdade é isso que está aqui. Agora vai, anda. Anda, vai com tudo, vai. Vamos. Amigo, venha. Por favor, venha. Amigo. Amigo. Estou indo, cara. Amigo, não consigo me mexer. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo sair daqui. Me ajuda. Amigo, me ajuda, por favor. Eu não consigo. Suas pernas. Não consegue sair? Não consigo me ajuda, por favor. Eu não consigo me mexer. O dinheiro. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro? Não, 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 Amigo. Não, não. Você não pode ser mim, por favor. Amigo, não me deixe aqui. Amigo, não vá embora, por favor. Sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Cala a boca. Por favor, Amigo, por favor. Amigo. 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 O que aconteceu? Eu coloquei a carroça na frente deles. Eles estavam escapando. Eu tive que detê-los. Tia. Me ajuda, por favor. Me diz onde está o Damião. Eu não sei. Eu quero que você me diga onde ele está. Eu não porto a bala, mas eu não sei se ele está morto. Elisa, por favor, me ajuda. Por que você fez isso? Me diz, por que você fez isso? Eu acredito. As minhas pernas. Ele está aí. Não está aqui. O que você vai fazer com isso, Gael? Por favor, por favor, Elisa. Por favor, Elisa. 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 O que é que está acontecendo? Não faz nada bem ficar assim. E como quer? Como quer que eu me acalme? A Elisa e o Gael saíram há mais de uma hora e não tiveram notícias do meu filho. Eu insisto que nós temos que chamar a polícia. Temos que informar o que está acontecendo. Não, 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 seu Lúcio. O senhor melhor do que ninguém sabe que se a dona Carmen se sentir encurralada, pode cometer uma loucura. Não, por favor. Exatamente por isso. Eu concordo com o seu Lúcio. O pai Elisa e o Gael não podem resolver essa situação sozinhos. Dona Merinda, não podemos esperar mais tempo. Temos que denunciar as autoridades. Ah, está bem. Então, seu Lúcio, por favor, resolva isso. Sim, senhora. Com licença. Eu vou lá. Nossa, estava chovendo muito. Balona? Eu vim ver a Elisa, Antônia. Boa noite. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ainda me disse antes de sair. Eu sentia que algo muito mal iria a passar. E falar com a polícia, me informaram que encontraram um carro capotado na estrada, perto da saída para a cidade, e que a Carmen e o Ramiro estavam nesse carro. Mas e o meu filho? Seu Lúcio, ele estava com eles? Não, não, senhora. Calma. Estavam sós. Parece que Ramiro conseguiu escapar e se esconder no campo. Mas a Carmen, ela está muito ferida. Vocês estão vendo? É como se repetissem a mesma história. A fuga do povoado, o acidente, a chuva. O único jeito de saber onde Damião está é procurando o Ramiro Mendonça. Os camponeses podem nos ajudar. Melhor do que ninguém. Eles conhecem toda a região. É. Vou para a processadora. Lá eu tenho os telefones dos trabalhadores e tenho certeza de que vão nos ajudar com muito prazer. Por favor, Malu. Não vou brincar. Eu vou junto, dona Malu. Não podemos perder tempo. Bom, eu vou para o hospital. Talvez a minha filhada esteja lá esperando para poder falar com a tia. Então, com licença. Eu, eu, eu vou com o senhor, seu Lúcio. Vamos. Tá bom, Dolores. Vamos. Vamos. Calma, dona Mãeirenda. Obrigada. Você é como os ratos que fogem do barco antes que ele afunde. Mas você não vai ter essa mesma sorte, Ramiro Mendonça. Não, isso não pode acabar assim. Não, isso não pode acabar com a minha filha. Você, você e essa mulher, mataram a minha filha. Isso nunca. Você é alguém que respeitava e admirava a Roseno no meu malito palco. Não, não, isso é estúpido. Não, eu refiro ao padre Lupe, estúpido. Isso não foi eu. Isso não foi eu. Isso foi... Isso foi ela. Isso foi Carmina. Quando eu ia no cementerio, ela me havia clavado um cuchillo. Eu... Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu juro, Gael. É mais, essa mulher está louca. Está louca de remate. Ela quer matar a mim também. Por isso vamo correndo. Ela matou a sua irmã. Sim. Ela matou a sua irmã. Ela agou com suas mãos no cenote. É sério que ela... Gael. Por favor, não me mate. Eu sei que eu não sou nenhum santo, mas não me mate porque eu nunca matei ninguém. E o que fez com a dona Ingrid? Como é que se chama aquilo, então? Você enterrou a minha mãe? Enterrou a minha mãe viva! O que você faria, hã? O quê? Olha isso aqui! Eu tenho uma bala na minha cabeça. O que eu queria que eu fizesse? O que você teria feito? O que teria feito se tivesse uma bala na sua cabeça? Você vai pagar por isso! Ano! Não! Cadê o meu irmão? Para onde está o meu irmão? Eu poupo a sua vida, Ramiro. Onde está o meu irmão, o Damião? O seu irmão? Está sentado onde eu nunca pude estar, Gael. Porque se aquela processadora não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Entendeu? Para, para! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Procure, por favor, na gaveta dos arquivos. No escritório do Damião está outra agenda. Eu vou buscar. Claro, meu amor. O Damião? Ai, Jesus! Braulio! Braulio! O que foi, Durema? Mas é o Damião. Não, não, senhor, senhor. Podemos acabar em mil pedaços. Calma, calma. Fique calmo, calmo. Por favor, vão pedir ajuda, porque isso pode explodir a qualquer momento. Eu vou chamar a polícia. Sim. Obrigado, Braulio. Obrigado por vir. Mano. Gael, bendito Deus, estás aqui. Sim. Gavino me disse que era. Gabriel está aqui. Onde está? Está em sua oficina. Atado a uns explosivos. O que? No, cabrón. Está aqui. Por favor, permanezcan aqui. Os explosivos são extremamente peligrosos. Ve por os chalecos e os cascos que estão na cajula. Damião. Damião. Braulio. A polícia já está aqui. Por favor, leva a Malu. Tira ela daqui. Pode deixar. Gael, vá embora também, por favor. A qualquer momento, tudo vai explodir. Olha, se isso explodir, então vamos explodir juntos. Deus, eu não vou te deixar sozinho. Você é o meu melhor amigo, Damião. Você é sangue do meu sangue, é meu irmão. Como souberam que eu estava aqui? O Ramiro nos contou. Eu o obriguei e prendemos ele. Não se preocupe. Vamos te desamarrar e depois vamos desativar os explosivos. Com cuidado. Por favor, com cuidado. Quando você está numa situação difícil como essa, aí você se dá conta de tantas coisas. Nossa. É quando mais valorizamos a vida, né? É, e tudo o que temos. E tudo o que perdemos. Você está falando da Elisa? Eu estou falando da Paloma. Eu não entendo. Você nunca vai perder a Paloma. Você está parecendo um pouco nervoso, Damião. Ué, por que será? É, eu a perdi. É. Porque ela está decidida a devolver a minha liberdade. Eu não entendo por que você está assim. Devia se sentir aliviado. Será que finalmente a Paloma conseguiu conquistar o seu coração? Será que, no final das contas, você acabou se apaixonando por ela? Saia, por favor. Não. Eu não vou sair daqui. Nós viemos para cá logo que nos ligaram do hospital. Onde está o Damião? Do escritório. Encontramos ele amarrado a uns explosivos. Os policiais nos tiraram do prédio, mas o Gael ficou lá com ele. Ai, meu Deus. Não. Não, eu não vou esperar. Não, Elisa. Não, Elisa. Vem cá. Elisa. Eu vou com a Elisa. Por licença. Alguma coisa. Calma, senhora. Policial, por favor. Elisa. Não pode. Está bem, está bem. Você está bem, meu irmão? Estou muito assustado. Graças a Deus, você está bem. Eu não sei o que faria se eu te perdesse. Não, senhora. Por favor. Não, senhora. Não pode passar. Damião. Você está bem? Você está bem, meu irmão? Você está bem? Ninguém te machucou? Ninguém fez nada com você? É verdade, eu tenho certeza. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo mais que tudo. Desculpa, espera. Espera um pouco. Me desculpa por falar assim, mas eu acho que nós dois não temos nada para fazer aqui. Você tem razão, Gael. Finalmente, meu filho está com a mulher mais importante da vida dele. Me desculpa. Vamos, Gael. Vamos, então. Vem. Ai, meu Deus. Você está bem? É, meu amor. Estamos juntos. Estamos juntos. Olha só como você terminou, Carmen. Bom dia, doutor. Bom dia. Com licença. Claro. Me parece que está perdendo su tempo. Essa mulher não pode ir a nenhum lado. Eu só cumplo órdenes. Doctor, O que aconteceu com a minha tia? Bom, entre todos os golpes que recebeu, o mais sério foi que, ao ficar atrapada no carro, as pernas se lastimaram muito. Tanto que não houve outro remédio mais que amputá-las. Paloma. Gael, muito obrigada por ajudar o Damião a encontrar a Elisa. Obrigada. Eu só queria ter certeza de que ela estava a salvo. E aí, depois eu vim pra cá. Mas... A Elisa já está feliz com o Damião. Eu imagino que esteja sofrendo muito. Mesmo que não acredite, eu sofro muito mais quanto a indiferença. A vida continua, Gael. Mas não sei, você... vai encontrar uma mulher por quem realmente possa se apaixonar de verdade? Paloma. Paloma. Espera, Paloma. Deixa eu te contar só uma coisa. Porque eu estava... Eu estava a caminho da casa da sua avó e, de repente, eu parei aqui. Pra... Pra pensar... Pra pensar muito bem no que eu queria te dizer. Pra pensar em quê? Não há mais nada pra pensar, Gael. Nada. Nosso casamento nunca deu certo e eu sei que não vai dar. Eu estou disposta a assinar os papéis do divórcio assim que vocês... que estão fazendo. O que estão fazendo? Gael. Chega. O que é isso? Eu estou mostrando o tervio muito que te amo. Não é certo. Você amou a Elisa, Gael, já basta. A ver, a ver, Paloma, já me contaste algo. Sim, sim, de menino. Quando eu me sentia muito solo Esse carinho que eu sentia por Elisa Foi o único consuelo que eu tinha E o que me fazia sentirme protegido Me fazia sentirme parte de algo E eu a queria tanto, eu a quise tanto, Paloma Que todo esse amor se me tornou em uma obsessão E eu já não a queria compartilhar com ninguém Mas com sua família, com ninguém em nenhum momento E sabe que eu me di conta De lo estúpido que eu tenho sido todo este último tempo De lo estúpido que eu tenho sido porque Porque tu eres muy importante para mi Pero eu acho que estás confundido A quem está entendendo, eu te amo Eu te amo, Paloma E eu descobri quando me di conta Que estava disposto a olvidarme Quando estou, quando estou a ponto de perderte É que me estou dando conta Eu sei Não te posso mentir Não te posso mentir O grande amor que sientem Damián e Elisa entre eles Foi uma das coisas que me fez compreender O que eu sentia por ti Isso foi o que me fez quitarme a venda dos olhos E dar conta do que significas para mim De o muito que te amo De o que me importas De o que completas minha vida Paloma, escuta Eu sei Que eu te fiz mal Que eu fiz mal a muitas pessoas Eu não sei o que você quer Quer que eu implore Quer que eu me ajoelhe bem aqui E te diga o quanto eu te amo Eu feri o meu pai Feri O meu irmão Damián A Elisa A sua avó A você Eu fiquei louco E por isso eu estou pedindo perdão E também estou pedindo perdão Porque eu não percebi o quanto eu te amo Não percebi A importância De a gente ficar junto O que mais vai fazer? Você quer que eu prove Que eu estou falando sério? Hein? Como? Depois de tudo Eu te amo, Paloma Te amo com toda a minha alma E você está louca Você acha que eu vou ajudar o divórcio? Eu sinto muito De ter fechado meu coração pra você Tanto tempo Mas eu te juro Que não vai mais acontecer O meu coração é seu Minha vida é sua Eu sou completamente seu, meu amor Me perdoa por favor Eu sou muito Eu sou que eu sou Me perdoa por far Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Que eu sou Eu sou O meu coração Eu sou Tranquilo, tranquilo Não estou autorizada para dizer Eu só estou aqui para fazer uma curação O doctor já o fará com você mais tarde Sim, o que aconteceu? Disculpe, senhora, mas não pode estar aqui Não, você... Você vai lá Ah, já sei Como quiera Com permiso Veio... Para quê? Para reclamar pelo que eu fiz com o seu filho? Essa era a minha intenção quando eu cheguei aqui A verdade é que eu já nem sei se isso vale a pena O importante É que o Damião se encontra perfeitamente bem Sabe de uma coisa, Carmen? Você me dá muita pena Está acabada E agora, infelizmente, sua vida terminou Não tenho tanta certeza, Mirinda Pelo visto, não está sabendo Sabendo? Sabendo de quê? Pergunta para os médicos A única coisa que posso dizer É que você não vai ser mais a mesma Como mulher Como mulher Não vão mais te restar muitos recursos Adeus, Carmen E que Deus Tenha apenas você Não, não... Não! 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 Você despertou a minha tia? Sim. Você de verdade queres entrar a ver ela? Aqui te espero, meu amor. Não! Como você está se sentindo? Cada vez... Me sinto melhor. Eu acho que você não está muito bem. Eu vou lá chamar o médico. Não, não. Não vá embora. Vem cá, por favor, vem. Eu preciso... falar... com você. Chega perto. Elisa. Sabe... porque te odeiei a minha vida toda? Eu acho que sei sim. Eu vou te dizer... Te odeio... porque... você é amor. Representa... tudo... tudo que eu nunca... nunca pude ter. Esse é o fruto... do amor... desse... imenso... amor... que houve entre seu pai... e... e... sua mãe. Eu vou chamar o médico. Não. Chega perto. Chega perto. Elisa. Eu ainda não terminei. Chega perto, Elisa. Eu amei... amei o seu pai... mais do que minha vida. é... é o que eu conheço como amor. Foi a única pessoa que eu amei. E no entanto eu matei. Essa... essa... é minha agonia. eu... eu matei... eu matei... eu matei... eu matei... o amor... eu matei... a única coisa que era minha. Meu Deus! O que você fez, tia? Socorro! Socorro! Eu me perdoei! Senhor! Eu vem! Eu me perdoei! Eu me perdoei! Senhor, não. Ai... Deus, Deus... virou-não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida me puse a lindar. A CIDADE NO BRASIL Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas de quien se va a dar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. A CIDADE NO BRASIL Quiero compensar cada una de las lágrimas, cada una de las que yo cause. A CIDADE NO BRASIL Y QUIERO, QUIERO LLENAR TU CORAZÓN DE FELICIDAD, SU CORAZÓN DE FELICIDAD, NUESTRO CORAZÓN DE FELICIDAD. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VÁ EMBORA DAQUI, VELHO ESCLEROSADO E FEDORENTO. EU SÓ QUERIA ME DESPEDIR DE VOCÊ. SABE, AMANHÃO VÃO TRANSFERIR VOCÊ PARA O PRESÍDIO, ONDE CERTAMENTE VOCÊ VAI PASSAR MUITOS ANOS. SEM, SEM. MAS ALGUM DIA EU VOU SAIR DAQUI. E QUANDO EU SAIR, EU VOU TE PROVAR QUE AINDA VÃO VER O RAMIRO MENDONZA POR MUITO TEMPO. MUITO. NÃO SE ENGANE, RAMIRO. PORQUE QUANDO VOCÊ SAIR DAQUI, SE É QUE UM DIA VAI SAIR, VOCÊ VAI SER UM HOMEM ACABADO. E NÃO SIMPLESMENTE VAI ESTAR TÃO VÉIO COMO EU, COMO TAMBÉM NÃO VAI TER SEQUER UM CÃO PRA TE ABANAR O RABO. E VOCÊ? NÃO ACREDITO, VELHO. E ALIAS, ISSO EU TÔ PRA VER. PORQUE QUANDO EU SAIR DAQUI, EU NÃO ACREDITO QUE VOCÊ AINDA VIDA PRA PODER COMPROVAR QUALQUÉ COISA. TE DIGO ALGO, GABINO. EN EL FONDO TE TENGO MUCHA LÁSTIMA. PUDIESTE HABERS LLEGADO MUY ALTO, PORQUE DESPUÉS DE TODO, TENÍAS LA EDAD Y LA CAPACIDAD PARA HACERLO. PERO DESAFORTUNADAMENTE, TU AMBICIÓN, TU SOBERDIA E TU ENVIDIA, NÃO TE DEJARON CRECER. PERO DESAFORTUNADAMENTE, TU AMBICIÓN, TU AMBICIÓN, TU AMBICIÓN. lower. TAMBÉM SUÔ UM ARANGO. NÃO, ISSO NÃO É VERDADE, HALOR. CLARO QUE É. EU CONHECI SEU PAI. E TE GARANTO QUE SE TRATAVA DE UM CAIPIR AVERA, QUE ABANDONOU A SUA MÃE QUANDO ELLA AROECERU. E DEIXE EU TE DIGER OUTRA COISA. VOCÊ E O RETRATO DELE. VOCÊ É UMA VÍBORA LOURINHA, COM OLHOS CLARINHOS TAMBÉM. Como você gosta de falar estupidez, seu velho, nem com a idade deixa de ser estúpido. Se a dona Almerinda queimou a minha verdadeira certidão de nascimento, ela teve alguma razão. E isso foi quando o marido dela morreu. Sim, é sim. A Almerinda matalhou durante muitos anos para ficar grávida. E quando você ficou órfão, Rogério tentou convencê-la de te adotar. Ah, mas tudo mudou, porque finalmente a Almerinda pôde conceber um fio. Damião? Exatamente, Lourinho. E é evidente que o Rogério na mesma hora cancelou todos os trâmites. E eu imagino que esses documentos fossem os que a Almerinda queimou. Então, confessa-se. Você, Ramiro, não é um arango. É claro que eu sou um arango. É claro que eu sou um arango, velho, esclerosado e estúpido. Você não é um arango. Eu sou um arango. Eu sempre fui um arango e sempre você. Você não é um arango. Eu sou um arango. Eu sou um arango. Eu também sou um arango. Eu sou um arango. Eu sou um arango. Eu sou um arango. Vamos a tirar aqueles cachorretos, Sácil. ¿Qué pasó? Dejas decirle algo a Adame. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Creo que Gael quiere decirte algo, mi amor. O que você me fez... Ai amiga, você está linda. Não se faz como um irmão. Mas também tinha razão de dizer que você não me roubou nada, porque a Elisa sempre gostou de você. Isso quer dizer que você está me perdoando? Eu não tenho que perdoar nada. Ao contrário, eu tenho que pedir desculpa. Eu deixei que meu orgulho e toda essa obsessão pela Elisa atrapalhassem vocês dois de encontrar a minha felicidade. Gael, se eu sempre senti ciúme, é porque eu te considero um homem a minha altura. Ou até melhor do que eu. Você não sabe o quanto eu sempre te admirei. E eu também te admiro, Damião. E te amo muito, meu irmão. Vovó? 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 Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu sei que você não vai gostar nem um pouquinho, mas... Eu imagino do que se trata. É sério? O que quer me dizer é que você não vai mais se separar do seu marido. Me enganei? Não. Não se enganou. Paloma. O Gael já disse que te ama? Sim. Ele disse que me ama. Que está apaixonado por mim, vovó. Que me ama muito. Então eu não me incomodo. Viu só como os amuletos que você me deu funcionam? Mas é claro que funcionam. O que devem fazer é assim como o Damião e a Elisa que não deixaram de usá-los. Vocês dois façam o mesmo. Não tirem nunca daí. Eu te prometo. Pode deixar. Juro que não vou tirar. Vem, minha filha. Vem. Vem pra te dar um abraço. Ai, vovó. Eu estou tão feliz. Estou feliz. Que bom, minha filha. Simão. Simão. Adeus, tia. Finalmente, depois de tantos anos... A minha mãe e meu pai estão juntos. É. E pra sempre. Como você e eu. Sei? E ai? Como você tem que tăng em casa? A minha mãe tem salada. Que bom? Em som Но cidade de CNP. Eu já me parece pré-v hotsa. Por trás me porque não estão Thingas que eles até corpondo. Eu estamosScantos para a pessoa que Russian para fazer ninguém. Em sombra para minha mãe tu stated ''Quiς está scantos para mim excluding meus con corp reais, e eu eerste customs Se scare! Que estás vendo, Chente? Que te traz com esta chava, eh? Nada, está bonita, ¿no? Mucho cuidado, pórtate bem Tú tranquila Hola Hola Como estás? Bien, gracias Como te llamas? Y de, ¿y tú? Ciente, mucho gusto Sí, sí Y al mismo tiempo Sí Meninas, ay, mas que cosa más loca Yo no estoy en la idade de ficar correndo atrás de mis netas Ay, sosega, menina Espera que tenga otra crecer Olha como está linda, mi Estefan As minhas três mulheres são maravilhosas Ah, mas e meu neto também não fica atrás Olha só, gente Ele apaixona a mim Mas que sorrisão, amor Tá, e meu Augusto é o bebê mais lindo do mundo Igualzinho ao pai dele Esses dois já estão brigados Agora, a Elisa e eu também estamos trabalhando para receber em breve o pequeno Mojero Ah, meu Deus Ah, meu Deus Bom dia Como vai, Padre? Como está? Como vai, Padre? Como vai, Padre? Olha, meus parabéns Obrigado O batizado dos meus netos estava muito bonito e de verdade Mas tem que se esforçar mais porque a lembrança do meu irmão Lupe continua muito, muito viva entre nós todos Pois eu prometo a senhora, Camerita, com certeza Até logo, com licença Sim, muito obrigado Mas com o esforço, a gente também tem que se esforçar, Gael Além de amigos e irmãos, agora também somos compadres, de verdade Pacote completo, compadres Quem falou em pacote? Mas quem falou em pacote? Isso sim é um pacote Mas você está maravilhosa, grávida, Dolores Sobre de Deus, minha vida E finalmente eu vou ter o irmãozinho que eu sempre quis Mas sim, querida E eu acho que ele já vai nascer Porque toda vez que ele escuta a sua voz, começa a chutar Ah, é? É, é, é Calma, Dudu, calma, é melhor sempre que vem Não, 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 não É, toma, toma, toma Cuidado, cuida bom, então a gente vai Exato, vem, vem Olha só, aí Não está cansado? Estou cansado É melhor colocar ele para descansar, mano Você quer que está cansado Ah, agora está aí Oh, tá chorando Não, não, não Olha, lá no alto O logramos, carinho Tenias muito medo Mas tu força de voluntad e tus ganas de vivir Son tan grandes como tu belleza E tudo graças a ti, Edmundo Tu amor me deu esse valor para luchar e vencer o cáncer Aunque te confieso que me dava muito medo que me abandonaras Igual que meu ex-marido Não, não digas isso Não todos os homens somos iguales E eu já te demonstrei que tu belleza está muito mais allá de lo físico Eu não me enamoré de tu corpo Me enamoré de ti De tu alma E se necessitas que te lo repita para que lo escuches todos los dias Eu encantado de hacerlo Eres a mulher mais bella que eu he visto em minha vida Te amo Eu fico muito feliz de ver vocês dois juntos E eu mesmo digo a vocês Forma um casal maravilhoso E o seu bebê Deixa eu pegar Tá bom Vai Vai com a Sarito Isso Que bonito Eu fico muito feliz de ver você aqui junto com a gente Sabe, você é uma grande mulher É um exemplo de fortaleza Obrigada Eu sei que você sente muito a falta da sua filha Mas aqui você tem muitos sobrinhos Você tem as meninas da Paloma, do Gael e o Augustinho também Todas para você E eu, depois de tantas tentativas Enfim encontrei a mulher da minha vida E eu melhoro o tanto de ver vocês com uma família, com um filho e principalmente felizes Tranquilos Muito obrigado, doutor A verdade é que todos nós passamos por muitas coisas E eu não canso de agradecer por sempre ter estado ali do nosso lado Nos apoiando em todos os momentos O senhor é alguém muito importante Nesse momento feliz que estamos vivendo juntos Obrigado, obrigado Muito obrigado Obrigado É, ele é maravilhoso Eu imagino esse nosso filho Olha só Você é o mais lindo da festa É, é muito gato Florencia, Henrique Ah, Damião Elisa, que bom que a gente se encontrou É que nós dois Queremos dar uma notícia muito boa Depois de um longo ano de trâmites e papéis Finalmente nós conseguimos a adoção Gente, é verdade, hein Legalmente Oficialmente nós somos pais da Sofia Ai, que bom Eu fico muito feliz por vocês dois E os parabéns aos dois Obrigado É, é sim E a verdade é que adotar a Sofia foi a melhor decisão que vocês podiam ter tomado Onde ela tá? Eu não vi a Sofia ainda Ela tá ali Ah, eu também quero falar com ela Sofia Vem cá Vem cá Ei, filha Ei, Sofia Eu quero te apresentar os seus tios Dá oi Olá Tia Elisa e tio Damião Oi, minha linda Oi, tia Sabe de uma coisa, Sofia? Você tem uns pais que te amam muito mesmo E sempre vão fazer tudo pra te encher de amor Eu gosto muito deles dois Ah, que bom Isso mesmo, Sofia Eu vou brincar, tá? Corre, filha Sabem? Al princípio, nós também queríamos um bebê E, nesse momento, Floresta viu a Sofia e se quedaram enamoradas Que lhe digo? Sim, a vi tan, tan linda, tan tierna É uma menina tão dulce Se vê, se vê Como a mamãe, né? Duas e mais Que nos agarramos a parte de los pañales e de las desbeladas Sim Não, Floresta, que é isso? Claro Entra Me quero muito, Floresta E não sabes o feliz que me faz verte tan realizada, tan plena, con Henrique Eu quero ser muito feliz. Obrigado. Obrigado, porque tudo o que vivi contigo me levou a ser a pessoa que sou hoje. E isso tinha que passar. Te agradeço muito, Daniel. E também te quero muito. Muito. Eu a você também, Elisa. Eu a você, de verdade. Muito mais. Eu te quero tanto, Luisa. Você é sincero, mulher. Eu sei que não sou uma jovem, mas o coração não tem idade. Eu te quero. Te quero. Sabes, quando comecei a acercarme a ti, senti que estava traicionando a minha blanquita. Mas agora me dou conta que nunca o fiz. Porque meu amor por ela segue vivo dentro de mim e não vai morrer nunca. A mim isso me dá muito gosto, Luisa. Mas isso não significa que em meu coração não pode haver um espaço para ti. São dois cariños totalmente distintos que de nenhuma maneira podem competir. Supondo que tudo isso é para dizer que... que tu também me queres, verdade? Pois sim, Mário. Eu também te quero. E te quero muito. que alegria ver vocês assim, seu Lúcio. O senhor e a Malu formam um belíssimo casal. Obrigada. Não tanto quanto vocês, Daniela. Padrinho, eu não tenho como agradecer tudo que o senhor tem feito por mim. Ah, minha filha. Quem está muito agradecido sou eu. Sabe, desde que você chegou a esse mundo, você transformou na luz dos meus olhos. Sabe que eu sempre gostei de você, como se fosse minha filha. E o senhor tem sido muito mais do que um pai para mim. Muito obrigada pelos seus conselhos, pelas suas broncas e por todos esses momentos em que eu me senti tão sozinha, mas... mas que sempre pude contar com um abraço seu. Eu te amo muito, Padrinho. E o senhor merece toda a felicidade desse mundo. Obrigado. Filha. Gael, a Elisa tem uma coisa para te dizer. É. E o que eu quero dizer para vocês é... é... é isso aqui. Nossa, mas para que tanto mistério? O que é? São as escrituras das terras do meu pai. Ou melhor, são as escrituras da céu aberto do Gael, porque agora essas terras estão no seu nome. O quê? Mas como assim? Por quê? Como assim por quê? Você trabalhou nessas terras desde que era criança. Por isso ninguém merece mais essas terras do que você, tá ligado? Não, não. Eu não posso aceitar isso. Não, não. De verdade, eu não posso. Não, não. Você não tem outra opção. Tem que aceitar. Já tá no seu nome. E é melhor você aceitar, porque senão essas terras vão ficar lá totalmente abandonadas. Não, não, não. Eles estão exagerando. Eles estão exagerando nada. É uma coisa que você conquistou com o seu trabalho. O mérito é seu. Mas olha, o que acha, meu amor? Eu... acho que a Elisa e o Damião têm toda a razão. É sério? Você merece, meu amor. Eu acho que... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas me digam uma coisa. Por que fizeram isso? Você não fica feliz? Eu fico feliz, mas é que... Ai, caramba. Ai, caramba. Dá uma olhada. Olha isso aqui, olha. O que você acha, Stefani? Há quem diga que aqueles dois casais estão unidos graças a mim, por uns amuletos mágicos que eu mesma fiz. Mas o que eles não sabem é que a magia está no coração deles e não nesses colares. Você sabe onde está? Está na bênção de Deus. Con permiso. E, aunque não queres, Dolores, eu te vou echar a mão com a tua criatura. Sei que já tens experiência com o bebê de tua niña Elisa, mas não é o mesmo. Está bem, Tonita. Nada mais não me lo vayas a malcriar muito. E, de veras, Braulio, eu sinto bem bonito verlos juntos. Nunca me vou cansar de arrepentirme por haberme metido entre vocês dois, sabendo quanto queres a la Dolores. Bueno, bueno, já olvida isso, Tonita. É verdade, Lolita? Claro que sim. Está tranquila. E melhor acompáñame a buscar umas jícamas com chilex. Lolita anda retantojada. Sim, por favor, vamos. Que rico. Steuerzco. Ang notificado. Lana, amor. Espera. Ai. Minha elzę. É acon情. o dia que tu nasciste. Te quero tanto, mi Lolita. Mi mamá, Lolita. Porque tu siempre has sido eso para mi. Y ahora vas a ser... Mamá Lolita. Sí. Mira nomás que cosita. Gracias a ti aprendí a ser mamá. ¿Y sabes qué? Mi vida no pudo ser más hichosa que verte crecer y verte luchar con tu... con todas tus fuerzas por tu felicidad, por tu amor. Eres enorme, mi niña. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, yo de ti. Dejame nada más. Ay, te amo. Te amo. Damião, déjame pegar mi neto. Ya hace casi 10 minutos que no encho ele de beijos. Ay, que gracinha. Elisa, nunca me cansaré de agradecer a Deus por la enorme felicidad que tu me trouxe. Gracias por me dar este neto lindo. Deja te dar um abrazo. Puedes dejar que te doa. Uhum. Por favor. Você sabe que eu sempre fui uma mulher muito orgulhosa. É muito difícil pedir perdão. Mas todos os dias eu acordo com a necessidade de fazer isso. Com a necessidade de voltar a te pedir perdão. Mas eu já perdoei a senhora há muito tempo E eu perdoei de coração Eu sei que você e meu filho estão muito contentes vivendo aqui nesta casa Mas eu insisto que a minha fazenda é muito maior Mamãe, para, vê se esquece isso, por favor Está bem Eu sei que eu não vou convencê-los De qualquer modo, eu fico muito feliz por vir todos os dias ver o meu neto Alguém precisa trocar a fralda Ai, deixa eu trocar, Elisa, deixa Claro que sim, obrigada Ai, a vovó vai trocar a fraldinha Vamos lá? Mas e então, senhora Arango, eu quero saber uma coisa Como você se sente? Está contente? Sim Sim? Mas Mas? Mas falta uma coisa que é muito importante para mim Ah, é? É O mais importante O seu beijo Junto a ti Perderá Vamos, meu amor Vamos, meu amor Vamos, meu amor Eu tô feliz Desculpa, meu amor Vamos dar um abraço de todos Desculpa, meu amor Ai, desculpa, meu amor Quem é isso? Quem? Que é isso? Ai, eu tô feliz Ai, eu tô feliz Com isso? Como você se sente? Sim Ai, eu tô feliz Toma, mãe Come on, vem Desculpa Toma 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 Mãe de bom bela, mãe de bom bela, mãe de bom bela. Mãe de bom bela, mãe de bom bela. Mãe de bom bela. Mãe de bom bela. Mãe de bom bela, mãe de bom bela. 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 Mãe de bom bela.